Primeiro Leve Mais da Porto Móveis fazendo o maior sucesso. 3.500 metros quadrados de bom gosto pra você decorar a sua casa com promoção especial, né? É isso mesmo, Ana Paula. Primeiro Leve Mais de 10 a 30 de junho pra você renovar todos os ambientes da sua casa ou escritório com a Porto Móveis. Separamos 7 produtos lançamentos pra você usufruir dos descontos que vão até 50%. Imagina, gente, lançamento com descontos de até 50%, tá? É isso mesmo. Além de toda a loja estar remarcada também e também condições especialíssimas na linha de móveis planejados. O legal aqui da Porto Móveis é o seguinte, faz um projeto de móveis planejados lindos pra você, aí você já vai comprar a mesa de jantar, o estofado, os itens de decoração, já sai com a casa prontinha, né? É isso mesmo. E falando em mesa de jantar, separamos uma mesa de jantar, essa que é lançamento, desses 7 produtos destacados, Ana Paula, com 50% de desconto. Vamos lá. Ela está de R$ 4,780 por R$ 2,390. Não pode perder, gente. É só no primeiro leve mais aqui da Porto Móveis, tá? Destaco também, Ana Paula, um conjunto de dois e três lugares, conjunto de estofados, ele está de R$ 7,255 por apenas R$ 3,990. É uma oportunidade, né? Sem dúvida nenhuma. De 10 a 30 de junho. Aqui você pode parcelar em até 36 vezes, entrada para até 120 dias. E não pode perder. Tem dois apartamentos decorados, estacionamento, ambiente climatizado, quer dizer, todo o conforto para você fechar o negócio da sua vida aqui na Porto Móveis, que fica na Avenida Ipiranga. 7721, telefone 3318 1027. Acesse portomóveis.com.br e acompanhe nossas promoções no Facebook. Primeiro leve mais Porto Móveis. Acesse porto Móveis.com.br e acompanhe nossa promoções no Facebook.com.br 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 e acompanhe nossa promo